De volta com o nosso programa Tudo Posso, você conhece uma torta na marmita de provolone com peito de peru? Já fez? Sabe fazer? Se não sabe, você vai aprender comigo. E quem veio fazer pra gente, nos ensinar, foi a Vivi. Ela é conhecida como Vivi Trufas, porque ela faz trufas. Mas você não faz só trufas, pelo jeito, você faz outras coisas. Não, não. Doces, salgados, o que vier eu tô fazendo. Tá fazendo? Então, tá bom. E por que você decidiu fazer essa torta na marmita? Olha, é uma novidade. Aí eu vi, certa vez, por internet, falei, vou tentar fazer e vou dar o meu toque, né? E foi, e deu certo. É um sucesso. Todo mundo pede, eu quero a torta na marmita e era mais pedido. Vivi, eu quero aprender a torta na marmita. Então, eu falei, é hoje. Então, as pessoas querem aprender porque elas vendem? Isso. Porque, na verdade, é uma forma de ganhar dinheiro. É mais por isso mesmo, né? Porque, assim, ela é feita na marmita. Eu comecei com essas marmitinhas, né? Essas marmitinhas, onde que coube? Porque no supermercado não tem. Em loja de embalagens. Ah, em loja de embalagens. Qualquer loja de embalagem, você encontra essa marmitinha em vários tamanhos. É 220 gramas, que é essa. Mas tem de 500, tem de 750 gramas. Então, assim, varia um pouco. Mas esse é uma porção para uma pessoa, né? Para uma pessoa, é individual. Então, assim, é um atrativo maior. Você pode fazer não só para vender dia a dia, mas para festa também. De repente, você quer dar diferença. Dá algo diferenciado pessoal, pode pôr, pode amarrar uma fitinha. E fica muito bacana. O pessoal gosta muito, faz um sucesso e tem um bom retorno. Então, me fala quanto que sai, me fala a relação preço aqui. Para fazer essa torta aqui, que dá mais ou menos 20 marmitinhas dessa, você vai gastar em torno, com esse recheio, tá? Tem recheio que são mais baratos. Mas com esse recheio aqui, você vai gastar em média de 40 reais. Tá, 40 reais e aí para 40 tortas. É, 40 tortinhas dessas. Então, dá em média 1 real por torta. Dá em média 1 real por torta. E quanto que você vende cada torta? Eu vendo 4,50 a 5 reais. Nossa, 300% a mais? Esse é um bom negócio, hein? É um lucro muito bom. Eu falo assim, isso em material para fazer, ingredientes. Porque aí tem a tortinha, digamos que é 1,50 que você gasta por torta. Aí você vende ela 4,50, 5 reais. 1 real é... 1 real, 1,10 por torta. Ah, mas tem isso daqui. Quanto custa isso daqui? Isso aí, ele sai em média, uma embalagem dessa a 30 centavos, mais ou menos. 30, 35 centavos. É caro, né? É caro. Mas tem lugar que a gente encontra mais barato. O pessoal vai na famosa 25 de março, acaba encontrando bem mais em conta. Só que as pessoas fazem brownie também, não fazem? Fazem brownie, faz... O bolo na marmita. Eu costumo chamar de marmicake. Marmicake. Eu costumo fazer o bolo de chocolate, cubro com brigadeiro, também é um sucesso. Ai, que delícia. Sucesso, sucesso. Pena que eu estou de dieta. Mas eu estou emagrecendo, você não reparou? Tá linda. Obrigada, você também. Vamos lá, vamos para os ingredientes. Três ovos. Ó, os ovos estão aqui, né? Duas xícaras de leite. Tem aí leite integral, leite... Pode ser o leite integral mesmo. A não ser que a pessoa queira fazer um pouco menos calórica. Pode usar, né? Isso. Um copo de óleo. Óleo, gente, ou o azeite, tá? É opcional. É que o óleo vai ser mais barato que o azeite, né? Isso, isso. Mas não é o saudável, pra gente saber. 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado. Aqui. Tudo no liquidificador? Tudo no liquidificador. Tá. Três xícaras de farinha de trigo. Está aqui. Essa a gente vai colocar agora ou depois? Essa eu vou colocando aos poucos, tá? Uma colher de fermento em pó. Coloca depois ou antes? Aqui. Esse aqui eu coloco depois. Tá. E dois pacotinhos de tempero. Aqui. Tá. Tá bom? E uma pitada de sal. Tá. Aqui eu misturo junto o tempero com o sal. Então nós vamos bater primeiro esses aqui, tá bom? Ok. Vai bater. Misturou bem aqui o leite com o queijo, tá? Os líquidos. Aí você vai colocando a farinha. Aí eu vou colocando a farinha. É aos poucos, né? É, aos poucos. Eu ponho, vai, a metade dela. Tá. Porque depende da potência, né? Do liquidificador. Eu ponho ele já já, junto. Ó, misturou. Vamos colocando mais farinha, tá? A farinha vai colocando aos poucos, gente, porque senão ela pode empelotar. Hum, é por isso que coloca. Agora foi, agora vai o tempero. Por último, eu coloco o fermento, tá? Tá bom. Vou usar, vou usar. Ó, agora, por último, o fermento. E aí, vai colocando. E aí, vai colocando. Olha. Ficou assim, a massa, ó, tá ótima. Ah, olha, ela não tá tão molinha, né? Não, ela não fica molinha. Ela fica consistente. Olha, muito bom. Muito bom. Eu vou dar uma dica pro pessoal, que eu acho muito bacana. Eu, pelo menos, assim, eu não faço a torta, dificilmente eu faço sem. É acrescentar um copo de purê de batata. Deixa a massa bem mais airada. Isso é muito bom. É uma dica pessoal, vai dar uma, diferencia um pouco de outras tortas. Então, as pessoas falam, nossa, que tem a torta, tá leve. Com certeza, é a batata. Antes da gente colocar aqui, vou chamar o Maurício, que o Maurício tem lá uns beijos que tão mandando pra gente. Maurício. É isso aí, Maria. Todo mundo com água na boca assistindo o nosso programa hoje. O Marcos Bandia, de Araraquara, tá ligadinho, mandando beijo pra você. A Tatiane, de Rondônia, Henrique Serqueira, de Castro Alves, na Bahia, Renato, do Ceará, Pedro, do Acre, Rosa, de Vereda, na Bahia. Tá lá, ligadinha, com o filho Davi assistindo o nosso programa. E o Brasil inteiro com água na boca assistindo aqui o Tudo Posso. Maria. Ai, que bom. Ótimo, né, Vivi? Então, vamos lá pra sequência da receita. A gente tem o recheio, que são 300 gramas de provolone picadinho, 300 gramas de peito de peru, 100 gramas de azeitonas sem caroço, já picadas, né? Já picadas. Então, você vai pegar a torta que, nossa, é bem fácil de fazer, gente. Gente, é fácil. Só colocar tudo no liquidificador. E dá pra ganhar um dinheiro bom, gente. Façam que vocês vão gostar. Então, a marmitinha, então, opcional, gente, tamanho, tá? É uma média, essa aqui é de 220 gramas, com a torta já assada tudo certo, ela chega quase a 300 gramas, porque pesa, tá? E tem as outras opções também de quinheta. Então, como que você vai colocar esse recheio aqui? Você vai colocar tudo ali e depois vai despejar, não? Não, aí aqui assim, ó. Tá, põe um pouquinho. Um pouquinho. Aí, ó, pode fazendo assim. Tá. Ó. Tá vendo? Sim. Fica perfeito. Aí, aqui, ó, nós vamos utilizar o recheio. Gente, por favor, recheio farto, porque é tão gostoso você comer uma torta recheada. É verdade. E aí, você vai colocar em cima mais ou não? Vou. Vou colocar um pouquinho mais em cima. Aí, aqui, ó, dá uma salpicada de azeitona e algumas em cima, tá? Pra decorar. E aí, fica quanto tempo no forno? Ó, primeiro tem que aquecer o forno a 220 graus por 10 minutos. Ela fica cerca de 15 a 20 minutos. E aí, já tá pronta. Entendeu? Já tá pronta. E é uma torta... Tem gente que gosta de comer quente, né? Eu, particularmente, gosto de comer essa torta na temperatura ambiente. Eu não gosto... Não fria, gelada, mas eu gosto de comer na temperatura ambiente. Porque, principalmente nesse calor, então... Ó, aqui fez isso aqui, ó. Já vai subir um pouco. Tá? Ó. E ela fica assim. Tá. E depois ela não vai aumentar muito aí? Não, não. Não cresce muito. Porque, assim, torta, geralmente, ela cresce um pouco. Quando você desliga, ela... Dá uma baixada. Entendi. Entendeu? Então, ela não passa, ela estiga aqui e depois ela já dá uma murchada. Ó, que legal. Entendeu? Muito fácil. Aí, colocou dessa forma, no forno, 20 minutos, ela sai daquele jeito ali. Vamos ver? Ah, tá. Você tem no forno também, já. Ó. Muito bem. Olha como sai bonitinha, gente. Olha que graça. No fundo, ela sai um pouco mais, né? É. Uma maiorzinha, depois ela murcha, né? É. É bom que as azeitonas, elas ficam aqui, ó. Dá pra aparecer bem, né? Aparece, aparece. Olha que bonitinho. Aí, opcional, azeitona, o queijo ralado também por cima. Olha quem quer vender em faculdade, em escola, como lanche. É bem bacana. Muito bom mesmo. A Vivi falou que dá pra vender por 4. E que custa mais ou menos 1, mais 30 centavos, 1,30, né? Da embalagem. Vamos lá, que o Rafael quer provar. Né, Rafael? Muito, sem dúvida alguma, né, Vivi? Coisinha bonitinha, né? E acho que a melhor dica que realmente a gente tá dando pra vocês aqui é como ganhar dinheiro, né? Em tempos de crise, né? É dar a volta por cima, é se reinventar, tá aí uma ótima oportunidade, né, Vivi? É verdade. É fácil. Aqui, ó, eu vou comer assim, ó. Na verdade, assim, tem áreas que a crise, ela acaba não afetando, né? E, assim, o povo brasileiro gosta de comer bem, então acaba não afetando. Nossa, peito de peru. O provolone fica bem aparente. Fica, fica. Pra mim foi o peito de peru, Maria. Hã? Pra mim foi o peito de peru. Acho que cada paladar vai associar de uma forma, né? Eu acho que você pegou o pedaço do peito de peru e eu peguei o pedaço do peito de peru. Pode ser, pode ser realmente. Não, mas fica bem gostoso, porque é bem acentuado o gosto, né? Se você quiser uma opção, pode fazer com carne moída, que sai mais barato. Com carne moída e o frango, eu costumo dizer, frango cremoso. Então você desfia o frango e faz ele, após o tempero, tudo, você coloca um copo de requeijão. Fica um frango cremoso, fica muito bom. É saudável também, né, o frango. Não, mas você bate tudo. Bate tudo, aí o frango você desfia a parte, leva pra panela, tempera, tudo certinho. Após temperado e refogado, você põe um copo de requeijão. E aí você põe na torta. Aí faz o mesmo processo. Mesmo processo de colocar um pouquinho, o recheio e mais um pouquinho da torta. Entendi. Fica uma delícia também. Uma delícia. É uma forma de você variar na hora de oferecer aí pros possíveis clientes, né, Maria? Isso é muito legal. Tem ela, tem com catupiry, então é... Dá pra fazer variados sabores. A estrutura da torta é a mesma, que a massa é a mesma, né? E aí você vai variando o recheio e fazendo o que você tá colocando. Isso mesmo, mas fica muito bom, muito bom mesmo. Os clientes adoram, adoram. E eu queria falar uma coisa, eu... Quando eu avisei que eu ia vir pra cá, uma cidade inteira, mando um beijo pra vocês. Ah, é uma cidade de Pocrane, Minas Gerais. Da onde? Como teu nome? Pocrane, Minas Gerais. Pocrane, Minas Gerais, é isso? Uma cidade com aproximadamente 14 mil habitantes, mas todos são fãs do programa. Então, beijo pros 14 mil habitantes de Pocrane, é isso, Minas Gerais, pros mineirinhos que acompanham o nosso propósito, é um carinho bom, né? É, a gente tem que fazer pão de queijo aqui, hein? Pão de queijo. Não fizemos ainda pão de queijo. Em um ano de programa, ninguém fez pão de queijo. Olha, precisamos fazer pão de queijo. Precisamos importar um mineiro, né? Pra fazer pão de queijo. Tem algum mineiro aí em Pocrane, sabe fazer pão de queijo e ir pra cá. É o seguinte, a gente até sabe, mas é de lá, né? É de lá, eu gosto muito bom, né? O meu é de líquido de ficador, não fica tão bom, não. Aliás, Minas. E as Minas tem cada doce, né? Ah, aquelas compostas. Ah, dá até tristeza. Vivi, muito obrigado. Muito obrigada, querida. Delícia que você fez pra gente aqui hoje. É, muito bom. E assim termina o Tudo Posso de hoje. Muito obrigado pela confiança de todo mundo. Amanhã tem mais, hein? É isso aí, a gente se vê. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.